A chuva por aqui no sertão parou lá por volta do mês de junho, as últimas chuvas Mas galera, se tem uma plantinha que é resistente ao calor, ao clima do sertão, é abóbora Também conhecida aqui na nossa região como girimum, olha aí pessoal Aqui no meu quintal o que não pode faltar é esse girimumzinho, viu? E o meu geralmente o planta no mês de novembro e esse pé aqui nasceu por acaso aqui no quintal Olha aí, já tem essa abóbora e já estão nascendo outras Olha aqui galera, temos aqui já também no galho, aqui subindo na acerola Aí são plantas resistentes aí, viu pessoal? Aqui girimum é resistente ao calor O girimumzinho para poder crescer é só jogar uma água aqui na rama pessoal que ele vai saindo Porque como a gente nota aqui, eles tem a facilidade de enraizar a partir das próprias ramas Olha aí, vai ramando e vai começando a ficar forte Muito bom aqui, viu pessoal? Aqui quem gosta de girimum é só plantar no sertão e aguar aqui na região Nossa, como tem muita água, eles ficam assim, fortes, bonitos, muito resistentes Tem outra plantinha aqui também muito resistente ao nosso clima do sertão, galera É a romã, essa daqui também me surpreendeu, viu? Romã surpreendeu e ela resiste muito bem a esse clima do sertão Aqui essa terra seca do sertão e tá aqui, olha pessoal, pequenininha já começando a ter romã aqui nos galhos Também eu tenho aqui, galera, a macaxeira Aí pra fora o pessoal chama de bandioca, mas aqui pra nós é a macaxeira, olha aí É de macaxeira que eu tô aguando, olha Já tá quase no ponto de arrancar essa macaxeirinha aqui, olha A gente vê que os galhos estão verdes E tá quase no ponto de também fazer o plantio a partir dos galhos Como a gente sabe aqui, todos sabem que a macaxeira, a mandioca, elas são plantadas A gente corta aí na faixa de um palmo assim, um galho desse E pode enterrar no chão e aguar aqui Também é muito resistente a esse clima do nosso sertão, viu? Olha aqui outro pezinho de romã Como a gente tá vendo aqui, já tem duas romãzinhas aqui novas nele, olha pessoal A resistência dessa planta é muito boa São plantas que resistem muito bem a esse calorão, ó Esse clima de sol E aqui na região o clima tá mudado, muito quente, viu? Pezinho de pitomba, olha pessoal Aqui a pitomba, pitombeira Esse mamoeira aqui, galera, eu tava vendo Que quando quebra o galho Ele tem capacidade de dar Mamões mais fácil Quebrei aquele pequeninho Olha o que aconteceu Quebrei aqui a parte do olho, como se fala, olha E ele, como tá, tá Já com Quatro Mamõezinhos aqui, olha Pequeninho, viu pessoal Quebrei ele e já tá Desse jeito Já esse aqui Não tem como Gerar O fruto Aqui é o mamão Macho Como a gente conhece, viu? Aqui a gente aproveita cada parte do Quintal, galera Aqui é a malva Muito boa pra fazer o mel Pra criançada Quando tá gripada, olha A folha dela é crocante, olha Viu? E aqui, galera Essa plantinha aqui é o quebra-pedra, olha A gente aguenta aqui Ele nasceu Fora de época Geralmente nasce No período das chuvas, olha Quebra-pedra Espécie de cacto aqui, galera Essa bichinha aqui é cheia de De galho, você já Também muito resistente aqui É igual uma da caru, viu? Até feijão, galera Aqui se Deixar Aqui vai Brotar, viu? Plantou Tudo que se planta Nas terras por aqui Dá, viu? Que nasceu No meio aqui do pé de gilmoseiro Feijãozinho seco, olha Galera Aqui nesse período, olha Feijãozinho seco Limpinho, olha Feijãozinho aqui, olha Tem machixe também E o machixe já foi tirado há 11 Mas tá Florando aqui Tá só no início Viu? Que é o machixe Pequeninho aqui, galera Olha E o machixe já foi tirado há 11 E o machixe já foi tirado há 11 E o machixe já foi tirado há 11